e nós temos costume abobrinha nós faz ela assim então nós tira que tá dentro aí aqui faz isso chama manara manara que faz o furo dentro dela que tira que tá dentro a furadeira de verdura chama manara manara tem pessoas que fala manara e tem pessoas que fala mancara tá ok aquela que faz suco aparelho que faz suco chama a sara a sara a sara aquela que é rolador de queijo o rolador de cenoura Ela chama Bacharra. Panela de pressão chama Tangeret, Tangeret, Panela, Tangeret Dorot, Dorot, Dorot. Tangeret, Panela, Panela, Panela de pressão, Tangeret, Dorot, Dorot, Dorot. Sabe aquele pano que limpa chão chama Mamsahá? Pano do chão. Mamsahá. Mamsahá. Mamsahá que limpa chão. Agora, pra varrer, falamos Mekin-se. 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 Ok? Aquele pano pequeno, pra limpar a mesa, essas coisas, ela chama Sha'fi. 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 Mas as pessoas falam a Sha'fi. Sha'fi. Sa'fi. Sa'fi. Sha'fi. Sa'fi. Buatää. Ba-ba-dum. dy, pain. Acasta. Tuas. Sa'fi. Sa'fi.